A 1470 anos-luz da Terra, fica uma estrela que tem intrigado os cientistas. Desde que foi descoberta, há três anos e meio, a estrela de Boiadian, ou estrela de Tebe, também conhecida como KIC 8462852, sofre flutuações de brilho incomum que ainda permanecem sem explicação. Diversos fenômenos naturais foram propostos para resolver o mistério. Mas a estrela ficou famosa porque algumas pessoas, inexplicavelmente, passaram a acreditar que as mudanças na luminosidade poderiam ser causadas por uma grande estrutura orbital que poderia ser usada por uma civilização alienígena para coletar energia da estrela. O fato de não haver evidências disso não impediu os cientistas de continuarem a estudar a estrela. Se realmente houvesse uma estrutura enorme orbitando essa estrela, como os alienígenas transmitiriam informações e energia para e a partir dela? A resposta mais provável é o laser. Então, os pesquisadores do projeto Breakthrough Liston têm procurado sinais de laser da estrela. Como era esperado, eles não encontraram nenhum. A equipe analisou 117 espectros de alta resolução da estrela de Tebe usando o observatório Leak, na Califórnia. Dada a tecnologia do telescópio e que a estrela está a 1.470 anos-luz de distância, a equipe estimou que qualquer laser mais poderoso que 25 megawatts seria detectável. Nada nem perto foi visto pela equipe. O artigo será publicado no Proceedings of National Academy of Science. Enquanto a explicação alienígena passou do muito improvável ao extremamente improvável, uma outra equipe acabou de reiniciar as observações do objeto, na esperança de finalmente descobrir o que está acontecendo. A principal hipótese é que a estrela é cercada por uma nuvem de poeira irregular. Por enquanto, o mistério continua. Abertura 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 Abertura